Bom dia galerinha, bom sábado, bom sábado Ó pra vocês que não conhecem aqui É um carro Que ele é considerado um carro pra fora De estrada, pra andar na montanha Em lugares extremos Ó E Ele é tipo, era um veículo militar Né, ele foi Adaptado Ó a marca dele ali ó Aí Paulo Félix, arruma aí Vê de onde que é essa marca aí, que carro que é esse aí Olha só que diferente Ele é adaptado pra andar Exclusivamente Em Lugares fora de estrada mesmo Montanha, bem esquisitinho Por dentro, viu Um volantinho Tem um, parece uma coisa de Computador, sei lá alguma coisa Mas legal, viu Diferente pra caramba Alto, bem alto Olha só Diferente pra caramba Legal Tá aí, mais um carro pra vocês verem aí Aí galerinha Ó isso aqui ó São bicicletas elétricas Muito utilizadas aqui na Suíça Bastante confortável Muito legal Isso aqui ó O pessoal usa muito aqui Uma bateria recarregável Aqui ó Samsung 24 volts E é muito utilizada aqui Pessoal Usa muito Deixa eu ver se eu acho o preço dela aqui É dois Dois mil e pouco normalmente Mas dá uma grande economia Você com Uma bateria dessa Você roda o dia todinho Muito legal Esquileta elétrica Freio Mochilinha Pochete Uma pequenininha aqui de criança Mas essa aqui não é elétrica não Essas aqui são elétricas Demonstração Vai demonstrar o produto É Seguem Quero É É Quer !? Que